Fala senhores, vou jogar aqui, vou fazer um pequeno gameplay, mostrando um pouco sobre os Vietcongs, os Vietramitas e tal E vou mostrar essa famosíssima arma AK-47, uma das suas variações que é AKM, então tem a SKS, a Muzina H, mas eu vou usar a AK-47 E a variação da AK-47 que é a AKM, AKM é uma variação melhorada, uma arma mais recente É uma das armas disponíveis, vamos ver aqui onde que eu posso, eu posso entrar só no Eco Vou entrar no Eco E é isso aí, lembrando que o Comandante é uma classe que pede artilharia, não sei o que E o Operador de Rádio é o cara que tem que ficar próximo do Comandante Então isso aqui é um negócio meio chato, pra quem tem mais experiência Esses outros aqui são legais, são tipo submetralhadora, abatedora, ele é um cara mais rápido, um metralheiro É tipo uma variação da AK-47 que é aquela, como é que é o nome? Esqueci o nome da arma, tem 300 projéteis, o sniper e tal, enfim, eu vou mostrar um pouco mais pra frente se vocês quiserem E vamos lá Lembrando que nessa partida aqui nós temos que avançar em cima daquelas duas bases ali Conquistá-las, tomar, colocar bomba, enfim E os americanos sempre tem um reforço aéreo muito forte Aviões, helicópteros, bombardeiros, muita coisa, tá? No que tange a parte aérea do combate, né? E os vietnamitas, os vietcongs não tem nada Então você realmente tem que jogar dentro das casas, tem que jogar escondido Tem que jogar escondido As suas armas, apesar da AK-4777-62 Ela é uma arma que vibra muito, tem pouca estabilidade Não é uma arma muito boa de se andar e atirar e tal Você tem que acabar se acostumando com esse fato Então é difícil se jogar de vietnamita, tá? Não é fácil Eu pelo menos não acho nem um pouco fácil Eu acho muito difícil Vamos ver se a gente consegue matar alguns caras aqui Lembrando que não é um jogo de rushador Não adianta você esperar que você vai sair correndo e vai matar 50 caras Isso aqui não é CSGO É bem complicado Vou tentar correr aqui Opa, americano ali, ó Tinha um cara ali, mas os ferros estavam na frente Não adiantava Tentar disparar não ia acertar o cara Eu atirava meio também, ó Fica esperto e você mata o cara, né? O cara tava bem ali Ele correu pra lá e deve ter tá morto já, com certeza Ali, não é aquele cara morto? O líder tá morto, com certeza Pior que esse cara aqui atira, esse cara denuncia, é passado Tem um inimigo ali dentro Ahn Olha lá, olha lá Ali atrás do carro, tá vendo? Do blindado Haha, sou otário Vou jogar uma granada ali Opa Eu apertei pra jogar granada e não Tem um Se vocês não viram, tem um cara aqui dentro Vamos ver Oi, cara Que susto Quase que eu meto bala nesse cara aqui Me invadi aqui Porque os caras tão querendo me Ai, meu Deus Corri, corre Pronto, morri Não teve jeito E foi pra amigo Foi fogo amigo Que maravilha Tudo bem Pelo menos vocês tão vindo Tá tendo uma ação boa, hein? Deve defender isso aqui O problema é que o jogo, ele retarda muito Pra mostrar quem é amigo e quem é inimigo Isso daí Puta, cara Esse Eu, na moral Eu acho meio Meio ruim Não sei se eu matei Não sei se eu matei Tá apoiado Só relou na parede Mas tá apoiado Tá bom Quem me dá vantagem Eu vou brigar Vai, vai Vem carregar Essa vazarosca aqui Ou eu vou dar Vou dar uma avançada Eu esperei avançar Que bom Vou esconder aqui Vai, vai Corre, infeliz Corre Vamos lá Recarrega aí Percebe que a arma tem Ela é muito pouco instável Ela é muito pouco estável Ela é muito instável É uma arma Ela move muito É muito ruim No quesito estabilidade Mas no quesito dano Você acertou ali próximo na cabeça No meio do peito Já era o cara Ficar de pé Correr Porque Vai, meu Muito ruim Assim, ó Se eu for tentar atirar Assim Desse jeito que eu estou Vixe Muito ruim O que é isso? Esse aqui podia subir Vamos ver se não vem Ninguém aqui Já era Otário Recarregar Recarregar Aqui, ó Opa Tá morte Sequência de mortes Aqui, vocês viram 762 É o que eu Ai, tá Tomei um tiro Falei demais O que foi isso? Mas vocês viram A Que eu expliquei Sobre ser 762 A diferença De ser, né? Tem tiro em amigo ainda, velho Como é que foi isso aí? Mas não matou, não Só cinco segundos Isso não é tiro Matando Mas vocês Ó, o cara ali Matou um monte de amigo O animal Vocês perceberam que Eu dava dois tiros E matava os caras, velho Né? É muito boa essa arma Aí eu de pé Querendo Passar É, é muita presunção Minha, né? Tá vendo o que eu tô falando? Ó, ó, ó Ó lá O que eu falei Do suporte aéreo americano O suporte aéreo americano É muito forte, cara Enche o saco Vai ser esperado Iiii Tá assim Se o cara souber Onde atirar, né, meu? Forte demais Uh, vou morrer Como é que eu não morri ainda? Aquele monte de americano Não me vira aqui ainda? Isso não é possível Ah, se não me vira Eu vou morrer Bombardeira a caminho Bem onde eu tô Puta merda Tem que ver Tem que ver que você é o primeiro A morrer Tem que ver que você é o primeiro a morrer? Olha, ó, ó Nossa Olha que maravilha Nossa Olha isso, cara Olha isso, velho Olha isso, velho Nossa Nossa Tô falando Viram? Arrebento, né, velho? Ah, mas tem oito caras Tô até indo bem Esse aí Se não me engano É a artilharia do comandante O comandante que pede essa parada aí Usando o operador de rádio É legal, né, meu? Eu acho muito bacana Esse Quesito aí de combate É muito legal As características De cada nação Ah, de novo, cara O mesmo, cara Urra Vai pra merda, pô Eu falo pra você Você joga de viagem Como você tem que jogar Tudo escondido Abaixado É muito tiro Muita coisa aérea Muito Puta Chega a ser chato, sabe? A gente tem as armadilhas também, né Que é Puta chato Pra caramba Porque o americano tem que andar assim Olhando pro chão, né Mas quando é concreto assim Não tem Não tem Não tem armadilha Quando é concreto assim Não tem jeito, velho É, espertão Deixa eu passar a bala aí, otário Ui Vocês viram ali? Ó, lá embaixo Morreu com certeza Puta vida É 13 Eu falo pra vocês É complicado Vamos ver Eu tenho operador de rádio Não quero jogar não Operador de rádio Dá milho O cara atrás do comandante Tem mais nada? Puta que merda, hein Aí vocês estão vendo Dá pra curtir Vocês estão vendo como é que funciona Como é que não funciona Estão achando legal Galera Eu preciso muito da ajuda de vocês O canal simplesmente não cresce Eu não sei se eu sou um youtuber ruim Se a qualidade do canal é ruim Se os vídeos são ruins Ai, que susto meu Eu tento trazer o melhor possível pra vocês Mas Simplesmente não rola Eu tento Tô tentando Tentando pra valer Granada, ó Ai O cara não para de jogar granada Saco Tem um cara subindo bem aqui, ó Ele vai vir pelo lateral direita minha Ele vai vir daqui pra cá, ó Se ela aparecer Eu ia ser fuzilado Opa Opa Tá vendo como é que é, né Aí, ó O cara lá embaixo Tá vendo Vamos fazer o seguinte Vou esconder Matei na arma Matei o cara ali na metalha Daquele cara lá embaixo Matei com granada Caramba Nossa O cara lá embaixo Tá aí Não adianta É o que eu falei Essa chapa aqui Ela não defende nada Você vê o cara lá embaixo É só sentar perto Esse cara não para, meu Tem granada infinita Esses caras, meu Vamos Aparece aí Ui, apagando Agora que eu vi a armadilha aqui Puta merda, velho Lança chamas, velho O cara É outra coisa legal É o lança chamas Vamos ver Tem outra função Sapato O que que é isso, velho Ele usa uma SKS Tem a variação da PPSH41 Provavelmente é uma merda Essa arma, né Não, aqui ela tem 71 Ou 30 Ué, não entendi Assim Ou assim Tá, e sendo que Tá, então eu vou fazer assim Porque eu acredito que seja Mais forte E essa mina aqui Vamos ver o que que acontece Olha aqui que badarosa Que é essa mina aqui O cara mandou artilharia ali na frente Provavelmente é essa arma aqui É uma merda Uma mina É uma mina antipessoal Vencemos É isso aí, galera Bombardeio aí Se vocês gostaram Se inscrevam no canal Deixem seu like Quis mostrar um pouco Do como é jogar Via tiramita Espero que vocês Aprovem aí o gameplay Tá Não matei muito Não sou um player tão bom assim Mas tô dentro da média Matei 13 Os caras mataram ali 17 11 3 15 Nossa Tem uns outros ali Que é uma 34 Mas é Uns cara fiada mãe E eu também não tava Desde o começo Espero que vocês tenham gostado Aprovado Né E Bom É isso Fiquem com Deus Um grande abraço a todos Tchau, tchau